A energia e as questões relativas ao Horizonte 2030 estiveram no centro das atenções nos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo. Entretanto, damos conta que o Governo dos Açores já investiu cerca de 600 mil euros na recuperação de habitações degradadas por térmitas. Segundo a Secretária Regional da Solidariedade Social, foram apoiadas 58 famílias de todas as ilhas da região. Até o final deste ano, está ainda prevista a atribuição de apoios a mais 11 famílias nas ilhas de São Miguel e Terceira para o combate a esta praga. Uma nota agora sobre Tauromaquia. O banderilheiro terceirense João Pedro Silva é um dos triunfadores da temporada de Lisboa na distinção melhor peão de brega. O açoriano, como é conhecido, integra a quadrilha do cavaleiro Rui Salvador. Esta distinção, atribuída pelos desempenhos na principal praça do país, o Campo Pequeno, acontece no ano em que celebra 10 anos de alternativa. O documento sobre a estratégia açoriana para a energia no Horizonte 2030 está disponível para consulta até o dia 3 de dezembro de 2018. Em causa está a segurança do abastecimento, a redução dos custos de energia e as emissões de gases de efeito de estufa. A energia desempenha um papel fundamental a todos os níveis. Por isso mesmo, o documento sobre a estratégia açoriana para a energia no Horizonte 2030 está em discussão pública. Esta estratégia visa garantir a segurança de abastecimento, a redução dos custos de energia e das emissões de gases de efeito de estufa. Este em um setor multissectorial. No fundo, aqui vamos apresentar o documento, a forma como ele está estruturado, quais são os nossos objetivos do ponto de vista macro, quais os nossos princípios orientadores e, portanto, vamos abrir essa discussão a toda a população, porque a energia é um vetor que acaba por ser multissectorial e, portanto, todos os setores devem apresentar as suas questões, as suas contribuições, para que possamos criar uma estratégia que seja realista e que responda às necessidades de uma região insular como a nossa, que explore e que valorize os nossos recursos naturais e que contribua para aquilo que nós tanto desejamos, que é para reduzir as emissões de combustíveis, portanto, as emissões com gases de efeito de estufa, aumentar a integração de renováveis, portanto, toda uma descarbonização do nosso sistema energético. A estratégia deve ser adotada por todos e, para se atingir o objetivo, há que assentar em três princípios orientadores. A suficiência energética, a eficiência energética e a descarbonização da eletricidade. É preciso responder a todas as necessidades da região. A suficiência energética, a eficiência energética e a descarbonização. A suficiência energética significa uma redução da utilização da energia, ou seja, que seja uma energia utilizada mediante as nossas necessidades. Depois temos a eficiência energética, que consiste em termos a capacidade de escolher, por exemplo, os equipamentos que têm um desempenho energeticamente mais eficiente, porque o objetivo é termos o mesmo nível de serviço e o mesmo nível de conforto com a utilização de menos energia. Mas, apesar de toda essa gestão que nós sabemos que pode existir e que nós desejamos que exista, vamos sempre necessitar de energia, certo? Portanto, o objetivo é que essa energia seja descarbonizada, ou seja, que a produção da própria eletricidade, portanto, as fontes, que sejam com base em fontes naturais renováveis, daí a solar, a eólica, todas elas são fontes que nós damos primazia em detrimento de utilização de combustíveis fósseis. Este é o grande designio e o grande objetivo. O documento está disponível para consulta até o dia 3 de dezembro de 2018. A sociedade civil deve participar ativamente, pois a eficiência energética chega a todos. A oitava jornada do Campeonato Regional de Dança Desportiva acontece no pavilhão da Escola Tomás de Borba, dia 4 de novembro, pelas 17 horas. Vão participar 7 escolas de dança e 3 grupos de All Girls. Trata-se de uma iniciativa da Academia Timestep de São Bartolomeu e da Associação de Dança da região Açores. Assim chega ao fim mais uma edição do nosso espaço informativo. Em meu nome e em nome de toda a equipa da Vitec, agradeço a preferência. Bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.